Olá amigos empreendedores do campo, olha só, hoje nossas discussões nas redes sociais estão bastante movimentadas isso por um lado é muito legal, porque a partir dessas conversas a gente traz mais conteúdo para vocês e a gente interage e levanta também questões para avaliar aqui no nosso canal, nos nossos vídeos nós estávamos discutindo no grupo Rede Cooperativa do Leite, no Whatsapp, inclusive eu vou deixar aqui embaixo o link para você acessar sobre produção de leite a pasto e produção em sistema confinado uma coisa que eu quero deixar bem clara para vocês aqui do canal sempre que vocês me ouvirem falar de produção de leite a pasto eu não estou falando de produção de leite 100% a pasto, sem ração e sem silage que fique muito claro isso quando eu falo de produção de leite a pasto, a base pasto, é você utilizar pastagem como principal fonte de alimentação dos animais e claro, complementar com silagem e complementar, ajustar a dieta com ração, com sal mineral, enfim a produção de leite a base pasto não quer dizer que o produtor não vai utilizar silagem ou não vai utilizar ração primeiro ponto para ficar bem claro num dos comentários aqui no vídeo do canal, no anterior que eu postei falando quando era o momento certo de confinar os animais eu quero deixar registrado aqui o comentário do Michael Kaiserkamp deve ser assim que você fala o Michael colocou um comentário dele e uma frase dele ela resume tudo muito bem e nessa frasezinha que ele colocou ela se encaixa perfeitamente dentro do conteúdo que eu estou montando do curso de planejamento forrageiro e eu vou abrir aqui uma partezinha desse conteúdo nesse vídeo aqui para a gente discutir um pouco e mostrar para abrir um pouco a cabeça de você que é produtor de leite em relação a essa questão o Michael colocou assim se cuidarmos da pastagem como iríamos cuidar da lavoura de milho o resultado seria gigante essa frase é muito impactante essa frase resume tudo e ela dá resposta para muitas coisas se cuidarmos da pastagem como iríamos cuidar da lavoura de milho o resultado seria gigante e agora eu vou inverter a tela aqui a câmera aqui do meu telefone vou mostrar a tela do meu computador e aí eu vou mostrar para vocês e explicar um pouquinho porque eu selecionei essa frase do Michael e o que ela vem de encontro aquilo que eu estou preparando no conteúdo do curso pessoal, olha só no conteúdo do curso nós estamos preparando um conteúdo bem bacaninha aqui para a gente fazer o nosso curso lá no mês de fevereiro mas a gente quer discutir isso aqui hoje vamos fazer aqui a comparação a gente tem aqui uma foto de duas lavouras lavoura de soja e lavoura de milho quais são os pontos de atenção que o produtor tem quando vai fazer uma lavoura calagem, ou seja, ele faz uma análise de solo para fazer calagem se a terra tiver ácida, vai calcário ele coloca adubo formulado, NPK ele utiliza semente de qualidade ele faz tratamento nessa semente ele se preocupa com micronutrientes principalmente aqui, lavoura de soja ele se preocupa no herbicida que ele vai utilizar na lavoura para tirar as plantas daninhas para não dar competição ele vai fazer a aplicação de ureia no milho dele às vezes uma vez às vezes duas às vezes três depende do manejo de cada produtor ele vai se preocupar com fungicida principalmente aqui na lavoura de soja inseticida principalmente aqui na lavoura de soja e às vezes também na lavoura de milho ele vai se preocupar em colher na hora certa essa lavoura de soja para não perder grãos e essa lavoura de milho também e ele vai se preocupar com a regulagem da colheitadeira para não deixar grãozinho de soja cair atrás junto com a palha e nem grão de milho e a nossa pergunta é o produtor de grãos ele se preocupa com tudo isso aqui que aparece na tela vocês viram que são várias coisas fora aqui que tem outras coisas também tecnologia de aplicação enfim semente transgênica ou não enfim tem muito mais coisa por trás aqui eu coloquei só um um básico e a pergunta é e aqui 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 é a nossa pastagem o que o produtor se preocupa aqui a gente trata a pastagem como trata a lavoura da mesma forma e aí aquela frase do Michael vem muito a calhar né se a gente cuidasse da nossa pastagem assim como a gente cuida da nossa lavoura o resultado seria gigantesco aqui está a nossa máquina de colher uma máquina bem moderna né bem legal que eu coloquei aqui na foto para a lavoura para fazer a colheita da lavoura a gente precisa de uma máquina dessas bem regulada tudo ajeitadinho né o cara gasta 2, 3 dias por ano só regulando a máquina engraxando fazendo tudo certinho para não perder nenhum grão de soja e nenhum grão de milho na lavoura e aqui na lavoura colheitadeira esta aqui na pastagem as nossas vacas são as nossas colheitadeiras colheitadoras né a gente não consegue ajustar a boca da vaca para colher aqui mas aqui entra o nosso papel de produtor para ajustar a cerca para ajustar o tamanho do piquete para ajustar quantas vacas vão no meu piquete para ver quantos dias essa pastagem tem para medir a altura desse pasto enfim aqui não é a colheitadeira que precisa ser ajustada aqui é o espaço aonde ela vai trabalhar que precisa ser ajustado para a gente não perder nada e aqui a gente pode perder aonde? a gente pode perder se deixar passar do ponto o pasto a gente perde em em qualidade para os animais a gente perde se as vacas pisotearem demais a gente perde se as vacas comerem demais a gente perde em dias de chuva a gente perde em várias coisas e aqui a gente se preocupa tanto com a adubação como se preocupa aqui a gente se preocupa em fazer calagem colocar adubo formulado a formulação certa que a gente precisa para o nosso pasto produzir bem a gente se preocupa em comprar uma semente tratada para nascer bem se preocupa com micronutrientes com ureia às vezes precisa se preocupar com herbicida né? precisa se preocupar com colheita na hora certa tudo isso na pastagem é feita da mesma forma como a gente faz aqui então pessoal esse é o nosso principal desafio quando a gente fala de produção de leite vocês viram aí quatro slides fazem parte do curso de planejamento forrageiro que eu estou editando né? formulando e vocês viram que uma simples comparação entre uma lavoura e uma pastagem vocês podem ver o grande gargalo da produção de leite então o momento que o produtor vai começar pensar que a pastagem dele ela precisa ter se trabalhada com o mesmo cuidado do que o produtor de grãos trabalha a sua lavoura né? a partir desse momento o produtor de leite vai começar a ter resultados melhores para a sua produção eu ando muito aqui na região do Vale do Taquari a época que eu morava na região noroeste até em alguns vídeos eu já já comentei isso a gente tem que andar muito muito mesmo para conseguir encontrar uma pastagem de qualidade uma pastagem bem manejada sem insum no meio sem planta daninha com piqueteamento com adubação correta né? é muito difícil de achar quando eu tinha a minha pastagem o pessoal às vezes me perguntavam poxa Vanderlei o que que tu faz para ter uma pastagem tão verde uma pastagem tão bonita eu respondia eu faço adubação só isso né? eu me preocupava sempre em fazer adubação fazer análise de solo fazer a formulação do adubo fazer a mistura de adubo com ureia adubar cada pastejo eu ia lá com a bomba costal com o herbicida e aplicava em cima das manchas de outras gramas que estavam entrando no meio da da Tifton no meio do Ares no meio da Mombassa eu tinha essa preocupação constante com a minha pastagem e por isso eu tinha uma pastagem boa bonita e que produzia muito bem e aí às vezes a gente vê que o pessoal implanta uma pastagem e aí não faz o manejo em dois, três anos essa pastagem se acabou as gramas as plantas daninhas tomaram conta e aí o produtor já não consegue ter a produção ideal que ele precisaria ter então é muito importante vocês se aterem a isso vamos começar a tratar as nossas pastagens da mesma forma como a gente trata as lavouras apliquem a mesma intensidade de cuidado apliquem a mesma tecnologia na pastagem de vocês como vocês aplicam na área de milho que vocês vão fazer silagem ou na área de soja que vocês vão fazer colheita isso é fundamental a partir do momento que nós fizermos isso bem feito nós vamos ter resultados gigantes dentro da nossa atividade e tem um detalhe muito importante o Brasil é privilegiado a região sul do Brasil é mais privilegiado ainda porque aqui a gente consegue produzir pasto 365 dias por ano exceto em situações climáticas extremas como uma seca como a gente teve aí há algum tempinho atrás mas mesmo assim uma pastagem que é bem manejada estava já bem implantada é feito uma adubação correto manejo correto ela ainda continuava produzindo ela não ficou totalmente improdutiva então quando se tem um manejo de longo prazo e um ecossistema dentro da pastagem bem feito mesmo em situações extremas de estiagem a pastagem ainda continua produzindo e sim nós conseguimos produzir o ano todo porque nós temos opção de fazer sobre semeadura no inverno e temos conseguimos diminuir muito essas janelas de vazio forrageiro na entrada de inverno e na saída do inverno sabendo utilizar os tipos de pastagens corretos e sabendo fazer o manejo de sobre semeadura e a organização da propriedade em si da forma correta espero que vocês tenham gostado desse vídeo compartilhe aí nos grupos compartilhe com seus amigos e fique atento aqui ao nosso canal para mais vídeos e já está aí surgindo uma série de vídeos praticamente falando de comparações entre confinamento e leite a base pasto então siga atento aí no canal participe das discussões seja nos comentários aqui nos vídeos aqui no canal do youtube seja entrando no nosso grupo no whatsapp que é a rede cooperativa do leite que eu vou deixar o link e também vou deixar o link para o grupo rede cooperativa do leite no facebook que já está se aproximando de 5 mil membros 5 mil produtores de todas as regiões do país interagindo e trocando ideias através das redes sociais nos vemos nos nossos grupos e até um próximo vídeo